E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí nos vídeos de automação agrícola Isso aqui é um caminhão, um Volvo FMX 540 O mesmo que eu fiz aquele vídeo lá mostrando como que é, a gente desliga a chave geral dele Aí ó, a gente vai fazer uma leitura da rede CAM dele Onde que é que a gente pega a rede CAM dele? Aqui tá o Crocodile do computador de bordo Aqui tem esse chicote, esse chicotinho aqui ó, que tem o fio, o verde e o amarelo Não tem erro ó, esse chicote aqui vai tá logo embaixo da caixa de fusível Ligou o Crocodile Aqui tá a tela ó, vamos testar ver se pegou Deu a meia chave, já leu Na partida nele Aí ó, já leu RPM, leu torque, leu tudo Tecnologia pura aqui desse caminhão Vou desligar A rede CAM é que transmite o RPM do caminhão Transmite um monte de dados de torque do motor RPM de torque, quer ver ó Um monte de coisa O odômetro Frição de torque Muita coisa Uma tecnologia muito grande Que ajuda muito na gestão agrícola né Pra tá reduzindo o consumo de combustível Manutenção preventiva dos caminhões e por aí vai Dos caminhões e outros equipamentos também que tem Que transmitem esses dados pela rede CAM Então é só tirar a caixa de fusível aqui ó Bem fácil Esse chicote aqui ó Que tem um fio verde e um amarelo E o detalhe aqui É que o chicote do bordo Pra ligar o Crocodile É esse um que tem o No verde e no amarelo Uma lista preta Particularmente é É esse lado do chicote que a gente vai usar Pra tá ligando a rede CAM Do FMX 540 do Volvo Espero que esse vídeo ajude Mais profissionais que atuam nessa área Fique com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo